Olá, irmãos. Eu gostaria de saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso devocional de hoje, onde estamos tratando o tema Ministério do Discipulado, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre a importância da Bíblia, das Escrituras em nossas vidas. E eu queria deixar uma pergunta para iniciarmos esta reflexão. A pergunta é qual é o significado da Bíblia para a minha vida? E eu quero iniciar destacando que o cristianismo se distingue de outras religiões por sua declaração de que possui uma autoridade absoluta escrita por Deus. A palavra de Deus é essencial para que eu, como um cristão, possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O padrão pelo qual eu, como um cristão, devo me conduzir nesta vida está detalhado nas Escrituras. Eu gostaria de compartilhar com vocês, neste devocional, os princípios básicos que encontramos acerca da Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E como o nosso relacionamento com as Escrituras poderá nos ajudar a entender estes princípios que vão nos ajudar a sermos, de fato, peregrinos que vão caminhar na caminhada cristã com integridade de coração e santidade de vida. E nós vamos começar destacando que a palavra de Deus é ativa na salvação. Em 1 Pedro 1, versículo 23, nós lemos que o homem nasce de novo ou é regenerado mediante ou através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o agente que traz o novo nascimento. Em Efésios 2, 8 e 9, nós lemos que é pela graça que somos salvos mediante a fé. E Romanos 10, 17 diz E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. E Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas. Olhando para a primeira Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 a 4, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo um resumo do Evangelho. E aqui ele nos mostra que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. E aí eu faço um destaque, tudo segundo as Escrituras. E para ser salvo, eu tenho que crer naquilo que a Bíblia diz sobre o pecado, a minha condição e o plano de Deus para a minha salvação, para a nossa salvação, para o nosso resgate. Visto que eu fui salvo pela palavra de Deus, ela tem que ser o meu guia absoluto e infalível. É como se ela fosse um manual de instruções para conduzir a minha vida. Deus não me salvará e me chamará para o serviço dEle sem me dar as instruções claras e exatas que encontramos na sua palavra. Eu preciso, portanto, seguir as instruções do manual. Agora vejamos o propósito da palavra de Deus para as nossas vidas, como filhos de Deus, como cristãos. A palavra de Deus nos prepara para o serviço, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, é o que diz o apóstolo Paulo Atimóteo. Toda Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus nos sustenta, assim como a comida para o corpo, a palavra de Deus é necessária, é essencial para nos sustentar espiritualmente. Ela é comparada com o leite, em 1 Pedro 2,2, como o mel, em Salmos 119, versículo 103. Ela é comparada com o pão, em Lucas 4,4, como a água, em Efésios 5,26, e como carne, em Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14. Um outro propósito da palavra de Deus em nossas vidas, que podemos destacar, é que ela nos mantém limpos para agradar a Deus. Veja o que diz o Salmo 119, versículos 9 a 11. A Bíblia é tão firme, quanto a audível voz de Deus. Este é um ponto muito crítico. É necessário que todas as experiências sejam julgadas por um só padrão, infalível, que é maior do que qualquer experiência que venhamos a ter. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21, declara o seguinte, acerca da palavra de Deus. Ele diz, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem tenho comprazido. e ouvimos esta voz, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia a um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não há, portanto, nenhuma dúvida de que quando eu, como um crente, tenho o hábito de ler a Bíblia regularmente, estudá-la, meditar nela, memorizá-la, guardá-la no meu coração, não tenho dúvida nenhuma de que eu estou, de fato, na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus. E como eu aprendo da Bíblia? Como eu aprendo a ler a Bíblia? O Espírito Santo, o perfeito conselheiro, o Consolador, nos conduzirá e nos guiará a toda a verdade, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus pode usar outros instrumentos para nos ajudar no estudo da Palavra de Deus, como livros, pregadores, professores. Hoje existem muitas ferramentas que podem nos auxiliar no estudo da Bíblia, mas é o Espírito Santo quem nos ilumina. nós aprendemos da Bíblia por comparar as Escrituras com as Escrituras e confiando no Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos iluminar, para nos instruir e não confiar no nosso intelecto, nosso próprio intelecto natural, porque conforme lemos lá em 1 Coríntios 2, versículos 9 a 19, o homem natural não pode receber as coisas do Espírito de Deus. Portanto, não é com a nossa capacidade intelectual que nós vamos aprender de Deus, mas com a nossa habilidade espiritual adquirida pela presença do Espírito de Deus em nossas vidas. A Bíblia é formada por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por cerca de 40 homens de culturas diferentes, lugares diferentes, épocas diferentes, por um período de 1.600 anos aproximadamente. É totalmente precisa nos assuntos de história e profecias. Não há contradição. Tudo se encaixa perfeitamente como se ela tivesse sido escrita por um só homem. E eu gostaria de encerrar este momento com vocês com uma citação muito especial sobre a Bíblia. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a alegria dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são consistentes, suas histórias são verdadeiras, suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém comida para lhe sustentar e conforto para lhe alegrar. Ela é o mapa do viajante, a vara do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado. A Bíblia é a escritura do crente. Nela, o paraíso é restaurado, o céu é aberto, os portões do inferno são revelados. Cristo é o seu assunto grandioso, é o nosso bem, seu designo e a glória de Deus é o seu fim. A Bíblia deve encher a nossa memória, governar nosso coração, guiar nossas ações, guiar nossos pés, guiar os nossos pensamentos. Leia a Bíblia devagar, frequentemente e em oração. A Bíblia é uma mina de riquezas, um paraíso de glória e um rio de prazer. é dada a você em vida, será aberta no juízo e será lembrada eternamente. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensa o maior labor e condena a todos os que brincam com o seu conteúdo. Se você não tem ainda o hábito de ler a Bíblia, eu sugiro que você comece lendo as principais passagens que tratam sobre o seu novo relacionamento com Cristo. E um livro que eu recomendo é o Evangelho segundo João. Depois, você pode ir para a primeira epístola de João e também o Salmo 119. É um Salmo muito precioso, muito rico, que pode alimentar você de forma muito rica. Se você achar alguma coisa que não entende, não se perturbe. Deus vai lhe revelar no tempo certo, quando você estiver melhor preparado para entender o que você está tendo dificuldade neste momento. certifique-se de que você está entendendo a palavra. Deus não vai além do que você é capaz de manejar. Quando você colocar em prática as coisas que você está aprendendo, Ele vai lhe dar mais entendimento. Persevere, seja firme, busque andar na presença de Deus lendo a Bíblia. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor. Amém.